Olá galera tudo tranquilo começa aqui mais um vídeo de aventura estou à procura de uma lagoa que dizem que está aqui para o meio deste mato aqui aqui tem uma árvore que o vento derrubou já andei um bom pouco aí pelo meio do mato nessa trilha mas eu acho que está próximo essa talha de lagoa perdida aqui tem uns arames uns fios de cerca aí será que agora é para lá ou é para cá vamos para esse lado aqui aqui tem mais uma trilha trilha dos motoqueiros que cruzam de um lado para o outro eu acho que a lagoa deve estar por aqui porque aqui parece que tem uma baixada olha lá deu para avistar lá é a lagoa mesmo aí você que não se inscreveu no canal aproveita e dá um clique ali e já deixa um comentário também para deixar o seu like eu estou aqui ó numa lagoa perdida aqui no meio da mata aqui no rio grande do sul apesar de tanto mostrar sobre a tragédia do rio estou fazendo uns vídeos diferentes também nem só de pão vive homem como diz outro é a bíblia que fala nem só de pão vive homem é isso aí mesmo olha que bacana tia ali é um pedregulho ali é um pedregulho antigamente cortavam pedra para fazer esses paralipip para calçamento e daí essas partes aí ficavam as partes não necessárias essa área aqui tem até uma estradinha antiga estradinha e esta lagoa aí não pelo jeito não vê ninguém ó tá ali como se fosse abandonada tá é mato por tudo aí ó ali tem um pé de bergamota mas não tem nada aí não tem nada aí olha tem bastante onda que lá água ali tia atenção um pouquinho ali por isso é ruim caminhar nesses lugares ali ó um sapatão olha a quarentena ali que tem ou melhor é onda da água mas é grande isso aí conforme vem o vento as ondas vem vou andar pela estrada que é melhor porque dá para andar bem na beirinha mas pode tropeçar por lá pode tropeçar por lá e aqui do lado direito onde estou indo aí é só mato se bem que se bem que deixando fora a lagoa o resto é só mato que dá para ver olha estou chegando na coabe abraço lá os coabeiros Renan e Patrícia os demais que assistem o canal lá de Coabe Guaíba próximo de Porto Alegre olha olha quanto quanto verde aí tem mais uma depois daqui depois desse vídeo eu vou pegar um outro rumo que um tal de alemão me falou lá para que elas matem lá no final dessa lagoa dizer que é para me procurar que existe uma casa abandonada há trinta e oito anos galera imagina será que ainda tem algum vestígio da casa? o que ele me falou que até oito anos atrás a casa estava a casa estava em pé mas ele disse que não garante que ainda vai ter telhado ou vai ter alguma coisa ainda de mas diz ele para me procurar que a casa deve estar por lá olha que bacana quanto mato do outro lado lá e é para aquele outro lado lá que eu vou vou cruzar para procurar esta casa não está sendo fácil para mim caminhar com gravando sabe porque olha que eu tenho aqui um um saco estou carregando uns bagulhos umas roupas porque se eu molho essas vai pegar um resfriado nesse inverno aí aí trouxe até um rango junto nem almocei ainda agora é apenas uma hora da tarde assim que eu finalizar esse vídeo daí eu vou vou fazer um lanche para meio dia olha que bacana tia essa lagoa é bacana muito mais verde que aquela lá embaixo lá embaixo é um ponto turístico aqui é pelo jeito não vem ninguém tá tá abandonado sempre foi assim e essa estrada aqui é uma estrada secundária de antigamente o pessoal é faziam essa essa lenha madeira de eucalipto aí cruzavam por aqui talvez essa lagoa ali fizeram numa época de dos moinhos de antigamente e onde era o moinho não sei isso falaram que essa lagoa já tem mais de setenta anos aqui escorregou parte do barranco aí dá um giro aí cuidado aí galera olha quanto árvore tem aí no verão dava ser dez aqui aqui alguém veio ali ó fizeram tipo uma churrasqueira com com pedra tem um tipo de pedra que não dá para usar ela está ela estoura ela lasca com o fogo será foi usado o facão veio ali assar uma carne ainda tem uma parte para até chegar no fim estou passando só um lado do outro lado não precisa passar que depois desse vídeo aqui eu vou prosseguir para aquele lado lá por dentro dos matos ele me falou tal de alemão falou depois depois do ateiro ia ter um mais ou menos parecido com um trilho para seguir aquele trilho para encontrar esta casa abandonada no meio da mata eu já estou com saudade e vontade de fazer os vídeos dessas casas no meio da mata já vídeos de tragédia já fez bastante mas ainda tem alguma coisa para fazer porque tem cidades que eu ainda não fui talvez vai ter um sete ou oito ainda para frente para fazer de vídeo depois continuar com as com as loucuras das casas abandonadas do outro lado acho que o vento derrubou os eucaliptos também lá não dá para ver bem vamos ver como é que está aqui está gravando ainda é aqui está quase o final da lagoa pensa já andei mais ou menos oitocentos metros olha que bacana quando eu ando nesse lugar assim bastante árvores e trilhos assim eu lembro lá de Goiás trabalhei uns anos lá em em Goiás trabalhei na cidade de Lusânia próxima a Brasília Cristalina também é Goiás é morei um meio ano um pouco mais na cidade de Diamantina lá em Minas Gerais por isso eu mando um abraço para o meu amigo garimpeiro caipira lá de Minas Gerais faz tempo que a gente não se comunica um cara muito legal que faz os vídeos dele de pedrinhas casas abandonadas também aqui eu acho que algum veio tomar alguma cerveja pois é do Facon olha olha isso aqui é um eucalipto eucalipto comum olha a raizama que ele tinha isso aí tinha e tem tá aí ainda cortaram ele um metro de altura carapa olha a grossura disso aí aí passaram uma terceira aí desistiram olha isso aí dá um cepo bom para uma mesa aqui eu machuquei o dedo ali ó antes não dá nada já vai passar enquanto não sai todo sangue olha que que duas dois ruletes aqui é puro cerno eucalipto comum eucalipto comum então tá aí a lagoa uma lagoa vem dizer tá aí abandonada e aqui do lado é só só mato também ó lá tem uma trilha não sei para onde vai aqui lá trilha dos motoqueiros e aqui ó vou ter que dar um um salto como diz outro dá um pulo porque aqui ó as enxuradas ali puxou tanta água que arrebentou uma parte aqui do bateiro é muita água que tem aí dentro vamos ver se consigo pilar aqui opa foi para o outro lado morceguinho é mais rápido que macaco aqui eu tô em cima de um bateiro conforme o alemão me falou passa por cima do bateiro ali olha dá dá quase pânico passar em cima aqui ó lá debaixo aqui ó ali tem uns quatro metros de altura é esse o ateiro aqui passa a água a água sobra o que sobra da lagoa passa aí ó Valeu então galera Espero terem gostado E a gente se vê Numa próxima aventura Um abraço a todos E até mais